E aí galera, estamos aqui fazendo uma comprinha hoje, vamos no Dollar Tree aqui Tava ali no Stop Shop fazendo uma compra, tá fazendo menos 15 aqui, sensação de menos 20 Eu tenho que entrar aqui no Dollar Tree, pegar uma cestinha aqui Gosto de vir pegar umas coisinhas pra casa aqui no Dollar Tree que é mais barato que no supermercado Ó, salgadinhos aí, ó, tudo um dólar ou menos que um dólar, tá galera? Excuse me Vamos ver se aqui tem o prato que eu gosto de comprar Que não é, às vezes não Ó, produto de limpeza Esse Dollar Tree aqui, cara, é bem bagunçado, cara Mas esse aqui é o mais perto de casa Cadê, 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 cadê Aqui não tem Gatorade hoje É bom comprar, ó, é bom comprar no Dollar Tree Gatorade Gatorade é um prato que eu gosto aqui Não gosto de papelão Porra, não tem aquele maior, ó Oh, meu Deus do céu, viu Peraí, deixa eu deixar a cestinha aqui Gosto daquele prato maior Hoje não tem Deixa eu ver Ah, vou ter que levar desse aqui mesmo É que eu gosto de usar esses pratos descartáveis, galera Que é só comer e jogar fora, entendeu E o copo que eu gosto também não tem Que cato Ó, só tem do pequenininho Porra, do pequenininho horrível, cara Nossa, hoje tá demais aqui É porque teve nevasca Ah, esse aqui é mais caro É um dólar, mas vem menos Ah, vou levar um desse, vai É que teve nevasca aqui, galera E o povo vai, corre pro mercado Compra tudo, cara Estoca, comida, água, um monte de coisa E daí você vem no outro dia comprar as coisas Não tem mais nada, cara Pô, eu viajei, devia ter comprado a água aqui Apesar que não Apesar que eu acho que aqui tá o mesmo preço Ah Eu gosto desses cheirinhos aqui, ó Esse cheirinho de comprar na casa De pôr na casa Cadê o que eu gosto? Vamos levar esse aqui, ó De framboesa Um dólar Um dólar Eu preciso pegar agora o papel 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 toalha que eu gosto também De usar Vamos ver aqui Bom, aqui não tem nada É só guloseima, porcaria Aí, ó Cinco Pringles Por cinco dólares E essa aqui também é um dólar Essa grandona Que é essa Da Stacks aí É isso Caralho Onde que eu vou achar agora o barato? Gente, olha ali Aqui tem shampoo, ó Eu não gosto de usar esse shampoo daqui, não Prefiro usar aquele mais carinho Mas tem, ó Sabonete, ó Palmo livre, ó Um dólar cada um Aí, onde tá? Excuse me Onde que eu vou achar o papel toalha aqui? Não tô achando Esse, que é pequenininho esse Dollar Tree E tem Dollar Tree que vende comida Mas esses daqui em Boston Não achei nenhum que vende Caramba Será que não tem? Ah, tava ali do lado Oh, como eu sou burro, hein Aí, ó Achei Tava do lado aqui, cara Eu gosto desse aqui, ó Baune Um dólar O mercado é mais caro um pouquinho Agora não sei se eu levo esse grano não Deixa eu ver a diferença dele Tá bom, vou levar um só desse aqui Tá bom Meu kitzinho sobrevivência É isso aí, pessoal Ó Aqui as coisinhas pra casa Toalha Aquelas Luvas, pano de prato Luvas de pegar Coisa quente Aqui, ó Saleiro Tal Bastante coisa aqui, ó Tábua de cortar Aqui, ó Uns talherzinhos Utensílio Pra casa Vamos ver aqui, né Ó o Gatorade aqui Mas não tem do sabor que eu gosto E eu já comprei ele Aqui aquelas guloseimas De sempre Cadê o Jolly Rancher Pro Matheus Aqui não tem o Jolly Rancher, Matheus Se tiver o Jolly Rancher Aqui, ó Aí, ó Salgadinhos Tudo um dólar aqui, tá, galera Deixa eu ver Aqui não tem É, Matheus Aqui não tem o Jolly Rancher, hein Acho que é um pouquinho mais caro Bom, é isso aí, galera Vídeozinho aqui Na Dollar Tree Ó, cotonetezinho aqui Um dolinha Da Frozen Vou levar que eu gosto da Frozen E é isso aí, galera Tamo junto aí Quem gostou aí Dá um like Dá uma força pra nós E até o próximo vídeo aí Forte abraço Um cheiro e um amasso Fique com Deus